Música Manuel Luiz Gocha comentou os rumores que tem surgido na imprensa após a saída de Cristina Ferreira da TV Silvia Alberto, Tânia Rivas de Oliveira ou Filomena Cautela foram algumas das risadas No entanto, o apresentador do Você na TV reagiu publicamente e negou estas informações Silvia, Tânia, Filomena Todos os dias me arranjam uma parceira nova Todas admiro e respeito profissionalmente, com cada uma seria muito desafiante trabalhar Mas quem fitoniza não poderia estar mais longe da realidade, começa por dizer Gocha numa publicação nas redes sociais Até agora a imprensa, segundo o veterano da televisão avança, tem estado muito longe da futura parceira Frio, frio, frio Já não há pachorra para tanto treinador de bancada Calma, quem chegando o dia, ainda falta muito, saberem tanto quanto a eu, atirou Tânia Rivas de Oliveira e já uma carta fora do baralho para a estação de Quilhos de Baixo Conforme a televisão avançou durante o dia de ontem, a estação pública renovou o contrato da apresentadora por mais quatro anos Já Filomena cautela em um desejo da TV, mas para o horário da meia-noite.Para o início de 2019, a TV está já a preparar um novo programa, para combater a estreia de Cristina Ferreira nas manhãs da S.E.C. Música Música